Eu acho que isso aqui vai convencer todos vocês que ainda não estão jogando no servidor A parar, abrir o Minecraft, adicionar o ipfactions.com.br e vir aqui jogar E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de factions aqui no canal Pessoal, o seguinte, eu já vou pedir pra todo mundo aí, padrão, deixa um like aí pra mim Nesse vídeo aqui de factions, beleza? Que aí eu vou começar a trazer mais e mais vídeos aqui no canal, beleza? Esse comecinho de servidor, ele foi um pouco complicado, digamos assim, né? Porque, bom, a gente lançou o servidor e a competição já tentou nos explodir, nos mandar pro espaço Resumindo galera, quando a gente lançou o servidor, teve muitos ataques de DOS, né? Que basicamente são ataques tentando derrubar o nosso servidor e o nosso site Não tem como a gente falar exatamente quem mandou esses ataques aí pra gente Mas, vocês sabem como é que é a concorrência Então assim, por isso que na primeira semana de servidor, eu não postei tantos vídeos E eu não joguei tanto, porque a gente tava realmente focando pra cuidar da infraestrutura do servidor Pra ele não ter lag, pra ele não ter problemas E quando eu tava fazendo live stream também, era um ataque a mais pros competidores, né? Atacarem o nosso servidor, pra tentar travar a minha live stream e fazer com que eu parasse de jogar no meio da live Mas não conseguiram nenhuma vez e a gente tá online e tá tudo certo Então vem jogar no factions e vem comigo Pessoal, vamos lá então, o que é que eu vou falar pra vocês hoje? Manos, a mina desse servidor aqui, tal, barra mina, tá bem melhor A gente deu uma melhorada Eu não vou minerar aqui e mostrar pra vocês nesse episódio de agora Mas eu vou só falar que tá bem melhor, tá dropando mais minérios e tá mais fácil, tá? Então agora a gente já minerou bastante, né? A gente já passou aí algumas live streams minerando A gente já começou aí a nossa base lá na borda Que inclusive eu mostrei pra vocês o que a gente construiu lá no último vídeo Para tudo, se você não tiver assistido ainda o segundo episódio de Faxos Vai lá e assiste antes desse daqui, beleza? Eu vou dar uma home jungle aqui rapidão Que é a posição onde eu setei aqui pra minha base E ó, como vocês podem ver Eu acho que rolou aqui É, com certeza rolaram aqui algumas explosões, né? Explosões de TNT e tal O pessoal veio aqui e já tentou meio que destruir a nossa arena, né? A nossa trap Mas eu acho que a gente pode deletar tudo isso daqui Juntar um pouco de grana, comprar bedrock e fazer de bedrock Porque daí o time inimigo que tiver aqui, né? A facção inimiga Eles não vão querer ficar gastando TNT Pra quebrar a bedrock da nossa trap, da nossa arena, né? Eles vão preferir focar na nossa base Só que a base e etc Eu não vou falar sobre ela agora Vocês vão ter que ver o próximo episódio Pra vocês descobrirem todos os nossos spawners Como é que tá a nossa base por dentro e tudo mais Então, se inscreve no canal E ativa o sininho Pessoal, eu vou pro spawn E o que que eu vou fazer no vídeo de hoje, então? Seguinte Eu tô com 220 mil de grana e 7 mil de cash aqui ainda na minha conta, tá? Vamos gastar esse cash hoje só com caixas misteriosas Eu não vou comprar nenhum booster Não vou comprar nada Eu vou comprar só caixas misteriosas E vou comprar logo 5 caixas do beacon, tá? Daqui a pouco a gente abre essas 5 caixas do beacon Aqui no spawn, vocês podem ver que tem esse NPC aqui, ó Chamado perks O que que esse carinha aqui mostra pra gente? Todos os perks a gente pode comprar, né? Tipo aqueles comandinhos Alguns eu já comprei Tipo barra craft, barra derreteiro, barra back Tem outros que eu ainda vou comprar O barra compactar é o próximo que eu vou comprar Assim que eu começar realmente farmar bastante em spawners, né? Matar bastante golems Eu vou comprar esse comando aqui pra compactar todos os ferros que eu for pegando Mas pra hoje eu não vou comprar nenhum perk Eu vou vir aqui nesse outro carinha aqui no spawn E eu vou fazer um rank up, galera Porque a gente se adicionou aqui no factions.com.br Um sistema exclusivo, que acho que eu nunca vi em nenhum outro servidor de factions Que em vez de você comprar o VIP Que é uma coisa chata Porque você simplesmente dispara na frente dos players normais, né? Se você compra um VIP do mais forte que tem Você dispara muito rápido E os players que acabaram de começar a jogar e não vão comprar VIP Eles ficam muito mais fracos que você Então pensando em tudo isso A gente decidiu criar um sistema diferente aqui no factions Que é de ranks e não vips, tá? Então no factions a gente não tem vips Quando você dá tab, isso daqui são ranks Quando o cara compra aqui o primeiro rank Ele custa apenas coins, tá? Então você não precisa gastar nenhum dinheiro de verdade Nenhum real pra você pegar o primeiro rank Você só precisa de 100 mil coins no servidor Que você pega minerando Então você já pode, com a grana que você fez aí minerando Comprar o primeiro rank aí campeão As vantagens aqui do rank campeão Ele pode usar cores aí no chat, nas placas Tem 25% a mais de experiência aí Nas habilidades do MCMO E também ganha aí um limite de homes maior Conforme a gente vai evoluindo pros outros ranks A gente vai ganhando mais coisas, né? Aqui já libera o barra chest A gente já não tem mais aquele delay pra teleportar E a gente também vai ganhando mais e mais homes E também mais e mais experiência aí no MCMO Mais linhas no ender chest Não perde aí o experiência ao morrer Várias coisas boas Depois vocês vêm aqui e dão uma olhada em todas as vantagens E como eu tô ali com 200k Eu vou comprar o rank campeão que custa 100k Então a gente clica aqui, aceita e pronto Agora a gente está no rank campeão O que é que libera pra gente, pessoal? Libera pra gente um kit inicial, tá? O primeiro kit do primeiro rank Que é o rank campeão Então vindo aqui nos kits A gente tem aqui, ó O kit campeão Que a gente pode dar uma visualizada São aqui armaduras, ferramentas e armas aí De diamante todas encantadas Tem capiroto, tem coisas boas Isso daqui ajuda bastante aí Pra você começar aí no servidor, beleza? Então pega logo esse seu rank campeão Minera aí no server, pega 100k E aí você vai ganhar de graça Esses itens aqui, beleza? Conforme você vai evoluindo aí os ranks Vai melhorando mais as armaduras P3, P4 e assim por diante Então, pessoal, agora sim Eu tô aqui com armaduras, né? Tô conseguindo coisas de graça Eu não preciso mais fazer tudo Tudo do zero, né? Porque tava bem hardcore mesmo Aqui no Assofaxos Você tava tendo que minerar Pegar experiência Lápis azul e diamante De craftar as armaduras, né? Colocar na management table Pra daí você conseguir o seu P4 No breaking 3 Agora a gente oferece aí também os ranks Que daí você vai conseguir mais rápido Avançar aí no servidor É tipo um bônus, né? Pra quem conseguir aí 100k Já ganha um bônus top aí desses kits E vamos começar aqui abrindo A nossa primeira caixinha misteriosa Do beacon, beleza? Eu quero muito pegar um beacon Só porque é o item mais raro dessa caixa E ia ser bem legal fazer isso em vídeo Só que todos os itens aqui dessa caixa são bons Não tem nenhum item ruim Então, ó, pegamos lápis azul Isso daqui a gente pode usar Pra encantar nossos itens Ou a gente pode simplesmente vender Tanto faz Vamos abrir mais uma caixinha aqui Tá passando bastante armadura Bastante armas Ó o beacon Ó o beacon Ah, meu pai amado Cai o poder máximo? Não cai o poder máximo? P4 Unbreaking 4 Olha Isso aqui é bom, hein, velho? Muito bom Vou abrir mais uma caixa do beacon E daí eu vou guardar essas outras duas Pra eu abrir daqui a pouco Ó o beacon passando ali Passou outro beacon Dois beacon passando nessa caixa já, mano Vamos ver Acabou a força da caixa Picareta de Silk Touch 2 Picare... Galera Rapidamente Deixa eu explicar pra vocês O que é A picareta de Silk Touch 2 E eu vou só dar uma olhada aqui Nessa caixa Nas chances Dos itens que podem vir Eu acho que Nossa Silk Touch 2 A chance de vir é 1% Velho É a mesma porcentagem De chance de vir o beacon 1% Galera O que que é A famosa picareta De Silk Touch 2 Eu peguei aqui Uma bad rock Do meu ex-chest E essa picareta Galera É uma picareta Que a gente criou No fact Já faz bastante tempo Que é um encantamento Que não existe Por padrão no minecraft O padrão é o Silk Touch 1 Que simplesmente pode pegar Os blocos Tipo a pedra lisa Com a pedra lisa Sem se transformar em cabostone Só que A Silk Touch 2 No mundo do fact Ela é o melhor item Basicamente Porque ela quebra A bad rock Né E na mina No caso Ela não quebra Tá escrito aqui Você não pode usar A picareta de Silk Touch 2 Mas se eu vier aqui Na minha base Eu consigo quebrar de boa Eu não sei porque Que não pode na mina Agora eu tô pensando Deve ter um sentido Porque daí Senão ia todo mundo Ficar se trapando Na mina né Ia ser uma desgraça Então eu acho que Faz sentido A gente só poder quebrar A bad rock Aqui no mundo normal Até porque Quem vai ficar gastando Bad rock na mina também Porque lá Todo dia reseta E a gente perde os itens E não dá pra acertar home Então é realmente Não faz sentido Funcionar na mina Mas olha só que beleza Agora a gente tem aqui A Silk Touch 2 E o bom dela é A durabilidade dela é infinita Ela nunca 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 acaba Então eu posso colocar aqui Sei lá Pack de bad rock E eu vou simplesmente Recuperando as bad rocks E a durabilidade dela É praticamente infinita Praticamente não né Na verdade ela é infinita Porque você pode Ficar reparando ela Enfim Ela nunca quebra Pô pessoal Agora que eu gastei Já esse 100k Aí com o meu rank Eu vou falar pra vocês O que é que a gente Tá focando agora E no que que eu vou gastar Esse restinho aqui Da minha grana Beleza Bom Se a gente der aqui Barra skills Uma boa parte do servidor Estalpando reparação A gente já tem Mais de 10 pessoas aí Com reparação 300 Que é o que a gente precisa Pra conseguir reparar As nossas armaduras né Então assim A Vikings inteira Tá bem focada aí Em spawners De vaquinha A gente tem bastante Spawners de vaca Pra gente conseguir couro Pegar as armaduras Quebrar as armaduras E aí uma pessoa Está treinando Reparação Com essas armaduras Quebradas Agora a gente vai começar A focar nos spawners Melhores tá O Iron Golem Slime, Blaze Pig, Zombie, Esqueleto e tal Então esse 120k Que eu tô aqui Eu vou guardar Pra comprar zombie tá Vou guardar pra comprar zombie A gente vai focar agora Numa farm boa de zombie E depois a gente vai Pular direto pro Iron Golem Eu acho que é isso Que a Vikings vai fazer Quase certeza Bom pessoal Já que a gente tá No rank campeão Agora a gente tem que aproveitar Esses bônus né De 25% aí Que a gente tem No MCMBO né Porque isso daqui É um quarto a mais Que a gente vai ganhar De experiência Agora tá na hora Da gente focar logo Em subir aí O nível de espadas Ou machado E eu quero também Rapidamente Subir aqui logo Pro herói Que eu preciso aí De 3 mil de cash E também 300 mil de coins Porque daí a minha vantagem Já vai aumentando aqui ó Já ganho barra chest E eu já ganho também Mais homes aí Pra eu poder setar Pelo mapa Beleza? Então bom Deixa eu abrir aqui mais Essa caixinha de beacon Que a gente ainda tem duas Aqui no inventário Vamos ver o que é que vai cair E pessoal Deixa um likezão aí pra mim Vamos combinar o negócio? Se esse vídeo de factions aqui Bater 5 mil likes Nas primeiras 24 horas Vai rolar sorteio de cash Pra vocês no meu twitter Beleza? Então só deixa um like aí Nesse vídeo Que já tá valendo Pegamos uma entrada de sharpness 4 No breaking 4 Muito bom E vamos começar a juntar Muitas armaduras Porque no próximo episódio Começam as invasões Pessoal Eu acho que eu já tô pronto Pra invadir algumas bases E tentar Tirar um pvp Assim Tá ligado? Eu acho que eu tô pronto Nossa Meu Deus do céu Eu quase morri aqui já na mina E bom galera Uma coisa que eu tava pensando Em treinar São duas skills Na verdade A skill de acrobacia Que a gente tava menos dano Toda vez que a gente cai Desses buracos E a skill de escavação A escavação Eu tava pensando em upar Meio que só pra ganhar nível Mesmo Tá ligado? E eu não sei se vale muito a pena Também porque a gente tem agora Na mina um negócio muito bom Eu acho que isso aqui Vai convencer todos vocês Que ainda não tão jogando No servidor A parar Abrir o Minecraft Adicionar o ipfactions.com.br E vir aqui jogar Tá? Além do servidor ser Pra Minecraft original E pirata Agora a gente adicionou Uma vantagem muito legal Quando você digita Barra blocos Você descobre o seguinte Quando você minera 500 blocos Você ganha de graça Uma caixa misteriosa Depois Quando você minerar 1350 blocos Você ganha outra 2.100 Outra 3.000 blocos Outra Minerou 4.500 blocos Você ganha 2 caixas misteriosas Quando você minerar 14.000 blocos Você vai ganhar 8 caixas misteriosas De uma vez Então assim Olha só como é que é rápido Acabei de minerar Aqui já 60 blocos E tô com uma picareta De eficiência 2 Uma picareta que não é muito boa Uma picareta bem Fraca Digamos assim Quando eu chegar a mil blocos Minerados Eu vou ganhar uma caixa misteriosa Não é muito legal? Eu não vou fazer isso agora Porque vai demorar um pouquinho Pra eu minerar mil blocos Que eu minerei 100 aqui Em um minuto Vai demorar uns 5 minutos 10 minutos Algo do tipo Mas como a gente já tem cash Vamos fingir que a gente ganhou as caixinhas E vamos logo agilizar esse processo aqui Comprando algumas caixinhas E abrindo aqui Porque mano Tá muito boa essa caixinha aqui também Vamos ver se a gente consegue Pegar alguma coisa boa Eu queria realmente capiroto É o que eu mais preciso Pra tirar PVP Ou o poder máximo Ou o capiroto Mas o poder máximo Tá bem difícil de conseguir Tá tipo assim Bem raro mesmo Tá ligado? Eu vou até dar uma olhada aqui Na chance Do poder máximo Só pra eu saber Tá 1% Então é assim A mesma chance Que o beacon Vamos lá então Vamos torcer Pra cair Ou o poder máximo Ou o capiroto Né Massa dourada Do capiroto Qualquer um desses dois itens Pra mim Ia ser perfeito Pra esse momento Esse bloco de ouro é bom né Porque é como se fosse Maçã dourada do capiroto A gente pode comprar As maçãs normais E fazer a maçã do capiroto Tenho mais mil de cash Vou comprar mais duas Dessa caixa aqui Vamos acabar com o nosso cash Gastei 7 mil de cash No episódio de hoje A gente tem vários Pacotes lá de cash Na loja Tá pessoal Tem o pacote de 3 mil de cash Tem o pacote de 8 mil e 300 Até o pacote de 40 mil lá de cash Então Deem uma passadinha na loja Se vocês estiverem Aprende de um cash Coloquem aí nas suas contas Beleza? E a gente tá aqui Level 30 Próximo episódio Já vou ter que Encantar algumas armaduras Montar aí Alguns sets de P4 Amp3 Pra gente ter a mais aí Já guardados Nosso baú E nosso ender chest Pra toda hora A gente tá pronto Pra treta Vamos ver se cai Essa capiroto aqui Caiu no machado Mano Não acredito Então galera Eu vou ficando por aqui Nesse episódio de fashions Espero que vocês tenham gostado Demais aí Que a gente tá de volta Com essa série de fashions E vamos que vamos Vai ter episódio pra caramba Aí no canal Contem comigo aí Gravando E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau